Huawei P20 e P20 Pro foram anunciados na data de hoje e, meus queridos e queridas, se vocês estavam esperando um celular com câmera insana para esse ano, com certeza você deve olhar esse aparelho com muito carinho. Fala, galera! Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se não está inscrito, já sabe, se inscreve aí, me segue nas redes sociais e vamos que vamos. Pois é, meus queridos e queridas, temos muitas novidades aí para apresentar para vocês. Foram dois modelos apresentados, como eu falei, o P20 Pro e o P20. Vamos começar pelo P20 Pro, porque ele tem a cereja do bolo, que são câmeras diferenciadas, ele tem algumas coisas a mais que a gente não encontra no P20. Vamos falar primeiramente do hardware. Ele é equipado com o Kirin 970, que é um processador feito pela própria Huawei. É o top de linha deles, já tem a parte de inteligência artificial que vai ser utilizada aí, tanto na câmera como no sistema, o que já estava sendo utilizado em outros aparelhos da Huawei. E todas as empresas já estão começando com isso também. A ASUS apresentou no Zenfone 5, então é uma tendência, pelo que já deu para perceber. Ele tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então, em termos de processamento, é óbvio que a gente vai ter o melhor que eles têm no mercado. Não tem nenhum que se preocupar em relação a isso. Agora, olhando para a tela do aparelho, começam algumas polêmicas aí. Nós temos uma tela de 6.1 polegadas, com a grande proporção, então pouquíssimas bordas. O sensor de digital é na frente. Muita gente estranhou isso, achou que ia ser atrás, por causa que todos os aparelhos estão fazendo isso. Mas, de qualquer forma, isso não tira a grande proporção do aparelho. Continua sendo uma tela muito grande. É uma tela OLED, que utiliza a mesma tecnologia que a Apple, utiliza no iPhone X. E nós temos, sim, o notch. Para quem tanto reclamou do Zenfone 5 com notch, vai ter que engolir o notch no ano de 2018, porque não tem jeito, gente. É uma tendência. Todas as empresas, pelo jeito, vão colocar. Mas, calma lá, o notch, já no P20 ou no P20 Pro, ele pode ser retirado por software. Você pode deixar uma linha preta, e aí ele fica reto ali em cima, como a gente está acostumado com os aparelhos mais antigos. Então, vai aí do usuário. E na parte do notch, nós temos o quê? Um falante, para sair música, e uma câmera de 24 megapixels. Aí a gente já começa a falar a parte boa das câmeras, que o negócio é louco. Mas, vamos lá. Essa câmera serve também para desbloquear o aparelho. Eles têm um sistema novo de reconhecimento facial. Não é tão seguro que nem o Face ID, porque ele só usa a câmera e não usa sensores. Mas, ainda assim, é uma novidade que a gente não tinha visto até agora na Huawei. Então, isso é bem legal. Em termos de bateria, eu esqueci de falar, é uma bateria de 4.000 mAh, hora que deve dar para até dois dias de uso, de acordo com a Huawei. Por isso, é uma tela bem grande. Eu acho que um dia e meio faz mais sentido. Mas, ainda assim, é uma bateria bem grande. Agora, vamos para a parte traseira do aparelho, que aí o negócio fica louco. Vamos falar das três câmeras que nós temos atrás do P20 Pro. Não são duas, mas são três. Uma câmera de 40 megapixels, que é a câmera principal. Se você não escutou errado, são 40 megapixels. É insano. Depois, a gente tem uma câmera de 20 megapixels monocromática, que tira fotos em preto e branco para pegar detalhes. E outra câmera com zoom, que é uma telephoto com 8 megapixels. Então, essas três câmeras vão trabalhar em conjunto para você poder tirar suas fotos no modo retrato e assim por diante. A Huawei explicou que a câmera de 40 megapixels, muita gente falou, pô, mas é muita coisa, né? Vai tomar muito espaço no aparelho as fotos. Mas a Huawei explicou que ela utiliza uma tecnologia que intercala o megapixel dessas câmeras para você conseguir uma boa resolução de foto e aí você não vai ter uma foto tão grande. Então, eles utilizam a parte do sensor boa, né? Bastante megapixel, sem criar um arquivo tão grande, resumidamente falando. Outra coisa que chamou muita atenção em relação às câmeras é que o sensor de foto, ele é 200% maior do que o sensor do iPhone X e 107% maior do que do Galaxy S9. Aí você vai falar, tá bom, Becker, mas o que isso significa? Basicamente, você tem um desempenho muito melhor em low light, em baixa luz. Então, em condição à noite, no lugar que você estiver mal iluminado, o sensor maior, ele te dá muito, um desempenho muito melhor para você conseguir fotos com muito mais luz, falando resumidamente. De acordo com a Huawei, temos também um novo sistema de estabilização tanto para foto como para vídeo que utiliza a inteligência artificial do sistema da Huawei. Então, eles falaram que é até melhor que o próprio sistema de estabilização óptico que normalmente não costuma ter melhor do que óptico porque é físico, é uma coisa que evita vibração física, literalmente. Mas vamos ver, né? Quando o aparelho chegar aqui no canal, estou rezando para que eu consiga receber ele. Aí a gente faz os testes para ver se realmente é isso mesmo. As câmeras também vão ter um sistema de zoom híbrido que ela basicamente consegue combinar essas três câmeras para dar um zoom sem que você perca a resolução. De acordo com os testes iniciais, o sistema funciona bem legal mas normalmente o melhor zoom que existe mesmo é o da lente que você não tem distorção nenhuma. Mas com um sensor de 40 megapixels, dá para você cropar, ou seja, aproximar bem sem perder muita resolução. Então, eles foram bem espertos nesse sentido porque se você olhar a configuração das câmeras, faz sentido uma câmera de 40 megapixels para você utilizar um zoom híbrido, como eles estão fazendo. Então, meus queridos e queridas, acredito que nós temos aqui provavelmente uma das melhores câmeras do ano de 2018. É claro que a gente vai ter que testar, tem que esperar sair os resultados de testes e tal mas a Huawei não costuma decepcionar quando ela faz esses projetos com a Leica ou Leica, que é uma empresa alemã de lentes e câmeras, etc. Então, todos os projetos que eu já testei da Huawei com a Leica são absurdamente bons eu estava com o P10 Plus há esses tempos atrás e o aparelho era insano em termos de fotografia. Em termos de design, o aparelho é muito bonito, pelo menos eu achei mas vai de opinião de cada um, obviamente o design é muito pessoal mas ele é construído em metal e vidro e tem uma cor bem diferentona que é a Twilight que é uma cor que muda dependendo do ângulo que você olha obviamente temos as outras cores normais, mas essa cor me chamou bastante atenção. Agora falando do P20, que é o modelo mais básico, a gente poderia falar assim em termos de processamento ele tem o Kirin 970, 4GB de RAM e 64GB de armazenamento vamos ter uma tela de 5.7 polegadas IPS, não é uma tela OLED como a gente tem no P20 Pro e atrás nós temos duas câmeras, que vai ser uma câmera de 12 megapixels e uma câmera de 20 megapixels RGB, que é uma câmera em preto e branco para dar o detalhe. E na parte da frente nós temos aí a câmera de 24 megapixels com o mesmo sistema de desbloqueio então nós temos na verdade grandes diferenças entre esses dois aparelhos o P20 Pro, ele já diz pelo nome, é o Pro, é o mais insano que você pode querer aí hoje em dia e o P20 é um belo aparelho, obviamente, mas ele não tem tanto recurso de foto como a gente tem aí já no P20 Pro. É claro que o P20 vai ser um belo aparelho para fotografia também mas quando a gente olha o P20 Pro dá até tristeza você querer pegar o P20, né galera? Esses aparelhos infelizmente não vão ser lançados aí nos Estados Unidos porque a Huawei teve um problema recente em questão de segurança com os aparelhos e aí o governo americano teve uma briga lá com eles então o negócio está meio complicado lá mas vai ser lançado na Europa e o preço do P20 Pro, se eu não me engano, é em torno de 890 euros então ele vai ser insanamente caro, é óbvio, um aparelho com todas essas configurações não tinha como ser barato nem lá fora, né? Eu vou tentar, obviamente, trazer ele para o canal então fiquem ligados, eu espero que eu consiga colocar a mão nesta belezura porque vai ser muito bom poder testar uma câmera como essa. Eu quero saber o que vocês acharam das novidades coloquem aí nos comentários o que vocês esperam desse aparelho e se vocês acham que 3 câmeras é um exagero se 40 megapixels é um exagero ou se vale a pena e a gente vai ter realmente a melhor câmera do mercado de 2018, beleza? Eu sou o Becker, a gente se vê nos próximos vídeos valeu e tchau, tchau! Tchau, tchau!